Abertura Abertura O differences por M stellen Es Exacto Cristo é o caminho para Ti Pai Celeste Em Teu Filho Te adoramos pelas graças que nos deste In This In This inen In This Amém. 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 Fazei que perceberemos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, ó Deus, connosco, és a tua igreja. Comum, guarda a abundância da tua vida. L'homén, Cristi, amém. Aleluia. L'homén, Cristi, amém. Aleluia. Creis oferecer-vos a Deus? É o convite feito por Nossa Senhora a três crianças aqui neste lugar. Hoje, neste mesmo lugar, cada um de nós é chamado a responder ao seu convite pela oração. Que este oferecimento de Jesus ao Pai, que hoje meditamos nos mistérios dolorosos, nos encoraje para a nossa oferta para ele. Nesta oração, rezaremos pedindo o dom da paz para o mundo, pedindo o fim das guerras, de modo especial, pelo conflito na Ucrânia. Rezemos pelas intenções da igreja, em especial pela sua ação missionária. E teremos também presente as orações enviadas a este santuário. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. O apelo de Jesus à oração e à vigilância nesta noite de angústia e tristeza permanece até hoje como uma advertência aos cristãos de todos os tempos, para reconhecermos as nossas fraquezas e fragilidades e para suplicarmos a graça de Deus para não cairmos em tentação. A oração e a vigilância são atitudes proféticas, prescutam os sinais dos tempos e imploram a misericórdia de Deus perante as múltiplas formas de mal que pesam sobre o mundo contemporâneo e ameaçam a humanidade inteira. Nesta dezena, peçamos, por intercessão de Maria, a graça de vivermos com fé e confiança os momentos dolorosos da nossa existência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Como o pastor da igreja se proclama Ao serviço dos homens todo moço Também é xilça, maivos, partícivos Um povo todo vosso que vos cantar Tátus tu, Maria Tátus tu, Maria O teu Cristo, o teu Cristo Tátus tu, Maria Segundo mistério, a flagelação de Jesus O relato que antecede a flagelação de Jesus Deixa transparecer claramente que a condenação e a morte de Jesus São o resultado da liberdade humana O povo pede a crucificação de Jesus Pilatos lava as mãos e salta-lhes barrabás Jesus é flagelado e entregue para ser crucificado Pilatos simboliza cada um de nós Quando nos deixamos vencer pela indiferença E pela covardia perante o sofrimento dos inocentes A multidão que implora a crucificação de Jesus Simboliza o pecado Cada um de nós, enquanto pecador É cúmplice da flagelação e da crucificação de Jesus Peçamos por intercessão de Maria Nesta dezena A graça da fidelidade ao amor de Deus E a valentia para denunciarmos as injustiças deste mundo Rezamos esta dezena com os nossos irmãos Da língua francesa e espanhola O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Eu vos saluei, Mãe de Deus Amém E Jesus E Jesus O fruto Vos entra e é ben Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Salve Maria, Mãe de Deus Salve Maria, Mãe de Deus Salve Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Deus te salve Maria Llena eres de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve Maria Llena eres de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Padre e Filho Espírito e Santo Segundo e no princípio E nunca e sempre É de sempre O Senhor é contigo Amém Amém Oh Maria concebida Sem pecado Oh meu bom Jesus Perdoai-nos e liberai-nos Do fogo do inferno Amém 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 Mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo O nosso Redentor a quem seguimos Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos Amém 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 Todos somos Maria Mater Christi, Mater Ecclesi Todos somos Maria Terceiro Mistério, A Croação dos Pinhos Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa, lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlato, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo E gli misero una canna nella mano destra Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano Salve, Re dei Giudei Os soldados estavam habituados a ser humilhados e espazinhados pelo poder político do Império Romano Os soldados eram meros instrumentos que serviam para impor à força os interesses políticos do Império Romano Perante a mansidão de Jesus, os soldados romanos prevertem o poder que lhes foi concedido E aproveitam a ocasião para fazer de Jesus o bode expiatório, descarnio e das humilhações de que eram alvos Os soldados simbolizam cada um de nós que se deixa perverter pelo poder e se aproveita da força para passar por cima dos outros Em oposição, a croa de espinhos que Jesus leva na cabeça é símbolo do poder do amor e do serviço Cristo, o croado de espinhos, propõe um reino de disponibilidade, de entrega e sacrifício Um reino que vence o mal com o bem e que renuncia à violência e responde com amor, perdão e misericórdia Peçamos nesta dezena por intercessão de Maria a graça de sermos construtores da paz e do perdão E promotores da oração e da penitência Rezemos esta dezena com os nossos irmãos da língua italiana e indiana Padre nosso que seja nos céus, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra Darci hoje o nosso pânio cotidiano e rimetti a nós nossos debiti, assim como nós li rimettamos aos nossos debitoris e não abbandonarci à tentação, mas liberarci do mal Amém Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é o fruto do teu seno, Gesú Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é o fruto do teu seno, Gesú Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Ave, ó Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, peados, agora é na hora da nossa morte, amém Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mostrai que sois a mãe da humanidade, por Cristo resgatada no seu sangue. Salvai-a de tragédias e fortúneos, ao encontro da paz encaminhai-a. Totus Tuus, Maria. Totus Tuus, Maria. Mater Cris, Mater Eglisei. Totus Tuus, Maria. Quarto Mistério, Jesus Carrega a Cruz no Caminho do Calvário. Then Pilate handed Him over to them to be crucified. So they took Jesus and carrying the cross Himself, He went out to what is called the place of the skull. In Hebrew, Galkara. Jesus assume a sua cruz e nela todos os pecados, os nossos pecados e infidelidades. A contemplação de Jesus com a cruz às costas, a caminho do Calvário, é uma oportunidade para recordar o apelo radical de Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O cristão, escutando o chamamento de Cristo para o seguir, responde-lhe com a sua vida, numa atitude de abandono confiante à vontade de Deus, sobretudo aceitando e suportando com submissão os sofrimentos do dia-a-dia. É a oração que permite a cada um de nós sairmos do isolamento de nós próprios e abrir-nos à solicitude dos outros, numa entrega que se realiza totalmente na cruz, também por amor. Nesta dezena peçamos, por intercessão de Maria, a graça de carregarmos a nossa cruz com fidelidade e ajudarmos os outros que estão ao nosso lado a suportar o peso das suas próprias cruzes. Nesta dezena, rezamos com os nossos irmãos de língua inglesa e vietnamita. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O que o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art 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 among women, and blessed art art among women, and blessed art art among women, and blessed art art among Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art 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 among women, and blessed 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 art 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 among women, Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art 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 among women, and blessed art 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 among women, and blessed art 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 among women, and blessed art 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 among Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, đức chúa trời, ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, đức chúa trời, ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, Bà Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, đức chúa trời, ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, Bà Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, đức chúa trời, ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, Bà Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, đức chúa trời, ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, Bà Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Bà Giê-xu con lòng bà, Bà Giê-xu con lòng bà. Bà Giê-xu con lòng bà, Bà Giê-xu con lòng bà, Bà Giê-xu con lòng bà, Bà Giê-xu con lòng bà. Bà Giê-xu con lòng, Amém. Conosco a caminha e mãe da esperança Em busca da justiça e da verdade Jesus ressuscitado em um caminho Vós sois a mãe da nova humanidade Todos tu, Maria Todos tu, Maria Mãe de Cristo, Mãe de Cristo Todos tu, Maria Quinto Mistério A Crucifixão e Morte de Jesus Como ícone perfeita da mulher orante Figura da Igreja É aos pés da cruz que Maria se converte na mãe do discípulo amado De Jesus e mãe de todos os discípulos de todos nós Como discípulos amados Nós somos convidados a acolher em nossa casa A mãe de Jesus Que se tornou a mãe de todos os viventes Podemos orar A oração da Igreja é sustentada pela oração então de Maria Quando oramos a Maria Quando oramos a Maria Aderimos com ela a vontade de Deus Pai Que envia a seu Filho Para salvar todos os homens e todas as mulheres De todos os tempos e de todos os lugares Peçamos por intercessões Peçamos por intercessão de Maria A graça de respondermos agradecidos A abundância da misericórdia de Deus Que brotou para todos nós No coração aberto de Jesus na cruz Rezemos esta dezena com os nossos irmãos De língua alemã e coreana O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Gegrüßt seist tu Maria Voll da Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Gegrüßt seist tu Maria Voll da Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Gegrüßt seist tu Maria Ja, voll da Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. A treze de maio, na capa da Iria, a por seu brilhante, a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre o misterio de seu coração. Ave, ave, ave Maria. 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 Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Todo o mundo ao ver, para se salvar, desde o voo ao monte, desde o monte ao mar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, Grácia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulheribus, et benedictus frutus ventris tu iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Cantemos. Senhor, há um dia descestes, a terra que em vós confia. Descestes a serra doire, em plena cova da iria. Salve Regino, Salve Regino, Salve Regino, Salve Regino, As mãos, a terra que em vós, tem-se, em vós, tem-se, em vós, tem-se, em vós. Toma estrela d'ouro, nos lábios doce mensagem. Salve Regina, Salve Regina. Ora pronomes Maria. Salve Regina, Salve Regina. Ora pronomes Maria. Falando a três pastorinhos, de cima do mazinhaira, pregostas a ponitência aos povos da terra inteira. Salve Regina, Salve Regina. 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 Salve Regina, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Salve Regina. Salve Regina, Salve Regina. Salve Regina, Salve Regina. Amém. 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 Podemos apagar as nossas velas, vamos fazer silêncio, não só aqui junto à capelinha, mas em todo o recinto, porque todo ele é um local de oração. Boa noite a todos, os aqui presentes e os que nos acompanharam através da internet, bem digamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer, good night all, let us praise the Lord. Faciamos silêncio neste lugar de oração, boas noites a todos, bendigamos ao Senhor. Faciamos silêncio neste lugar de oração, boas noites a todos, bendigamos ao Senhor. Dobranos. Dobranos. Amém. 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 Amém.